Música Por essas noites de soar Eu vivo a sonhar Eu sonhar sempre contigo Imagino que a estrada Da minha ansiosa Tem buscado meu noivo amigo Ela traga o luar Meu corpo branco A meia tinta Como um quadro antigo Mas os meus olhos De ti roja de liro Onde nasce Eu sonhar sempre Eu sonhar 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 Eu sonhar